Nós aprovamos na Câmara Federal, em caráter definitivo, um projeto que fez a repactuação das dívidas dos Estados com a União Federal. E lá, como vocês sabem que há Estados em grandes dificuldades, pelo menos três deles, estabeleceu-se uma coisa que nós também criamos, que é a chamada recuperação fiscal. E essa recuperação fiscal significa que os Estados em grandes dificuldades poderão pleiteá-la à União Federal e a União Federal defere ou indefere e deferirá, ou seja, acolherá o requerimento se forem cumpridas determinadas condições. Porque quando o Estado está em grandes dificuldades, é preciso que o Estado também, não é o caso de São Paulo, mas que o Estado também faça as suas limitações, porque senão o Estado não consegue sair da crise.